Pessoal, antes de aprender sobre alocação dinâmica, vou explicar aqui brevemente alguns detalhes em relação ao gerenciamento de memória. Isso vai ajudar a entender um pouco melhor o que está acontecendo lá na programação. Beleza? O computador pode possuir vários módulos de memória com diferentes características. Tipicamente no sistema nós vamos ter aquela memória não volátil, onde armazenamos os arquivos para longo prazo, por exemplo, os HDs, os SSDs, e essas memórias elas armazenam muitos dados, mas que geralmente são memórias mais lentas. E temos também, geralmente aquela memória volátil, geralmente a memória RAM, que vai ser utilizado como a memória principal. E aí é uma memória bem mais rápida do que a não volátil, porém ela é mais cara, e justamente por ser mais cara também tende a armazenar menos dados. Quando declaramos as variáveis nos nossos programas para armazenar os dados, esses dados eles são armazenados preferencialmente na memória principal, que é a memória RAM. Por quê? Porque ela é mais rápida. Mas o endereçamento não é realizado diretamente ali na memória principal. Ao invés disso, os sistemas operacionais trabalham com o que a gente chama de memória virtual. Cada processo que é executado recebe um espaço de memória virtual, cujo tamanho depende do sistema operacional e da arquitetura utilizada. Então, por exemplo, um sistema rodando 32 bits, esse espaço aí deve ser algo como 4 gigabytes. Então, pessoal, quando declaramos uma variável A, tipo int, essa variável vai receber um endereço endereço lá na memória virtual. Quando fazemos printf por cento P, dá para escrever o endereço de uma variável, o programa está na realidade escrevendo até o endereço virtual, e não o endereço físico lá na memória principal. A MMU é que vai ser responsável por fazer a tradução do endereço virtual para o endereço físico lá na memória principal. Vejam que o fato de cada processo receber 4 gigabytes de memória virtual não significa que toda essa quantidade já vai ser reservada lá na memória principal. Se assim fosse, o meu computador aqui tem 8 gigas de memória RAM. Então, bastaria abrir dois processos para já ocupar esses 8 gigas. Então, não faz sentido. Ao invés disso, os endereços são mapeados para a memória principal somente conforme essa memória for sendo requisitada pelo processo. O que pode acontecer aqui, pessoal, é que o conjunto de processos demandem tanta memória que não é possível mais alocar espaço lá na memória principal. Aí, nesse caso, o sistema vai começar a alocar espaço lá na memória secundária. Mas aí, como essa memória secundária é mais lenta, o sistema começa a sofrer com lentidão. Às vezes, até ao ponto de ficar inutilizável. Dessa memória virtual, nem tudo vai estar disponível para o seu programa. Isso porque o sistema operacional, por outras questões, vai destinar uma parte para os seus propósitos. Essa proporção depende também do sistema como um todo. No Linux, o usual é 1 giga reservado por kernel e 3 giga para o seu programa e os seus dados. Do espaço que fica para o seu programa, há ainda uma outra divisão, o que chamamos de segmentos. Essa divisão em segmentos é algo bem particular de cada sistema. Então, pode haver aí variações em relação ao que eu vou mostrar agora. Tendo também que o que eu estou passando aqui é só uma visão geral, certo, da organização da memória. A implementação, na realidade, esconde vários outros detalhes que não vão estar sendo abordados aqui. Então, quais são esses segmentos? Nós temos o primeiro segmento, que é o segmento de texto. Esse segmento vai conter as instruções do programa. Em seguida, vem o segmento de dados inicializados, que é o ponto data. Lá vão estar as variáveis globais, ou as variáveis estáticas, que são inicializadas com valores diferentes de zero. Em seguida, temos o segmento de dados não inicializados, ou que são inicializados com zero. Todos esses três segmentos em conjunto possuem um tamanho fixo, quando o executável é gerado. Todo o restante do espaço é dividido em dois segmentos. Esses dois segmentos são a pilha e a heap. A pilha, ou stack, contém todos os dados relativos às chamadas de funções e suas variáveis locais. O funcionamento dessa pilha, eu expliquei com mais detalhes lá na aula passada, que eu expliquei sobre funções. Essa pilha vai crescendo de cima para baixo e é relativamente pequena. Geralmente, ocupa no máximo 8 megabytes. Já a heap, ela começa depois do bbs, e cresce para cima. Como tanto os três segmentos iniciais, segmento texto, dados inicializados e não inicializados, e juntando com a pilha, elas possuem um tamanho relativamente pequeno, então sobra muito espaço para heap. E aí provavelmente a heap vai ter um espaço para crescer até na ordem de 2 ou mais gigabytes. Vocês podem conferir o tamanho desses três segmentos iniciais usando o size. Então deixa eu compilar aqui o exemplo 7.c, e aí basta chamar aqui size, que é o nome do executável, e aí ele vai exibir qual o tamanho em bytes de cada um desses três segmentos. Pessoal, vou mostrar para vocês agora algumas funções que permitem que samos alocar dinamicamente memória na heap. O que significa colocar de forma dinâmica? Bom, quando declaramos aqui as variáveis, ou declaramos um vetor, nós já sabemos de antemão qual o tamanho, qual o espaço que isso vai ser ocupado na memória. Como aqui são variáveis locais, esses dados vão ser armazenados na pilha. Agora, se tivermos uma situação assim, uma variável inteira n, o usuário digita um valor para essa variável, e aí nós queremos um vetor de inteiros que possua n inteiros. Uma possibilidade seria usar o VLA, como vimos na aula de vetores. Sendo que esse dado, esse vetor, vai ser armazenado na pilha. E uma desvantagem é que a pilha, como eu disse, é limitada. Ela tem um tamanho máximo ali de uns 8 megabytes. Então, se o n aqui for, por exemplo, 50 milhões, vai estourar a pilha. Então, o que podemos fazer nessa situação é alocar esse espaço na RIP. Porque, como eu tinha dito, a RIP tem todo o espaço restante da memória virtual. Para alocar esse espaço na RIP, nós vamos usar a função malloc. Como é a função malloc? Nós vamos passar como argumento a quantidade de bytes que nós queremos reservar na memória. E aí a função malloc vai reservar esse espaço, caso tenha disponível. E, em caso de sucesso, vai retornar o endereço base dessa região reservada. Então, vamos fazer o seguinte teste. Vamos... deixa eu comentar essa parte aqui. Vamos colocar um printf, o centro P, que é o endereço. E aí, vai escrever na tela o endereço base, que vai ser retornado para o malloc. Vamos colocar aqui como argumento malloc 100 bytes. Então, vamos salvar aqui. Vamos compilar e executar. Então, está lá. O malloc reservou 100 bytes e retornou o endereço base desses 100 bytes. Como um inteiro ocupa 4 bytes, então esses 100 bytes aí são suficientes para armazenar 25 inteiros. Então, podemos usar esse espaço alocado para representar o vetor. Como é que ficaria nesse caso? O malloc retorna o endereço base dessa região reservada. Então, podemos atribuir esse endereço base a um ponteiro. Então, vamos fazer isso. Vamos declarar aqui um ponteiro. E aí, vamos atribuir o retorno de malloc a esse ponteiro. Bom, aí agora podemos usar v como um vetor. Então, como aqui são 100 bytes e capaz de representar 25 inteiros, então, vamos considerar isso como um vetor de 25 inteiros. Agora, se estivermos lendo aqui a variável n, e aí quisermos alocar n inteiros, então, podemos colocar aqui o seguinte, n vezes a quantidade de bytes de um inteiro. A quantidade de bytes de um inteiro, você pode pegar através da função sizeOf. Então, sizeOf, passa o tipo, isso vai retornar a quantidade de bytes. Beleza? Aí, supondo aqui que queiramos aqui inicializar esse vetor com um tudo um. Então, podemos fazer aqui um for e usar v como um vetor. Então, são n inteiros, e aí vi é igual a 1. Agora, uma coisa muito importante que vocês precisam prestar atenção é em relação à durabilidade desses dados que estão sendo armazenados na heap. Essas variáveis locais, elas são armazenadas, como a variável a e a n, são armazenadas na pilha. Quando a função encerra, esses dados são apagados, conforme a gente viu lá na aula sobre funções. Agora, os dados que são alocados na heap não são liberados quando a função encerra. só há duas situações em que a memória reservada na heap é liberada. Ela só vai ser liberada quando o programa encerrar, o processo encerrar, ou quando você explicitamente solicitar a liberação dessa memória. A liberação dessa memória é realizada através da função free. Então, por exemplo, colocamos aqui o vetor de inteiros, aí fiz o processamento com esse vetor, não preciso mais desse vetor. Então, eu vou liberar com free, Então, é só chamar aqui free e passar como argumento o ponteiro. Então, nesse caso, é v. E aí, com isso, aquela região reservada na memória, e que foi, cujo endereço base foi atribuído a v, vai ser liberada. Cabe a você, programador, estar atento a esses detalhes. Você aloca a memória na heap, faz o uso dessa memória, e depois, após o uso, você libera a memória. Não ter esse cuidado pode implicar em quê? Se você continuamente ficar alocando memória e não liberar, isso vai pouco a pouco aumentando o uso da memória RAM e, eventualmente, não vai haver mais espaço. E, nesse caso, o computador começa a usar a memória secundária e começa a lentidão do sistema. Essa situação é comumente chamada de memória leak, ou vazamento de memória. Aqui pode parecer simples, só temos aqui uma lock e depois liberar a memória. Mas, em programas maiores, às vezes, é o descuido ou um sistema muito complexo, fica difícil acompanhar a alocação e a liberação da memória. E, eventualmente, acaba acontecendo de ter uma alocação ali, mesmo que pequena, sei lá, 100 bytes. e aí, ao longo do tempo, esses 100 bytes ali vão se acumulando, aloca 100 bytes, depois de um instante, aloca mais outros 100, mais 100, mais 100, e aí, de repente, depois de uma hora de uso do programa, a memória fica lotada. caso a função malloc não consiga reservar aquele espaço memória, por exemplo, a memória já está próxima de acabar, então, nesse caso, ela retorna null. E aqui é uma boa prática você verificar esse valor de retorno. Então, por exemplo, aqui podemos verificar se ele é igual a null. E, nesse caso, significa que o malloc não conseguiu fazer essa alocação. Então, aqui, no caso, poderia encerrar o programa, por exemplo. Temos também a função calloc. É bem similar a malloc. Também vai reservar, alocar a memória na heap. A diferença é que ela vai inicializar tudo com zero e também ele vai receber dois argumentos aqui. O primeiro é a quantidade de elementos que eu quero reservar e depois a quantidade de bytes de cada um. Nesse caso, aqui, eu quero reservar n inteiros. Então, eu passo n, que é a quantidade, e depois a quantidade de bytes que cada um desses elementos ocorre. e temos também a função realoc, que serve para realocar um espaço que já estava alocado. Provavelmente porque você quer mudar o tamanho. Então, por exemplo, temos aqui o vetor v, que foi alocado, e aí vamos querer, depois de inicializar aqui o vetor, vamos querer dobrar o tamanho desse vetor. Então, vamos usar o realoc. podemos colocar o seguinte, v igual realoc vai, vamos passar o endereço da região já alocada e depois vamos passar o novo tamanho, que pode ser tanto maior como menor. Então, no caso, você sai off int vezes duas vezes m. está feita a realocação. Nesse caso, o realoc preserva o conteúdo que já havia, nesse caso, já tínhamos n inteiros preenchidos com 1. Então, ele mantém esse 1 e aí cria novas posições, sem que, nesse caso, ele não seta para 0, vai ficar com um lixo na memória. E lembrando, o calloc inicializa tudo com 0 e o malloc não inicializa. Então, vai pegar o lixo que estiver lá. Pessoal, vamos fazer aqui agora um exemplo e um programa que use essas funções. Então, a minha sugestão aqui é o seguinte, fazer um programa que faça a leitura de um vetor de n números reais e isso deve ser alocado dinamicamente, depois a leitura de um outro vetor com m números reais, depois juntar os dois vetores em um único vetor de n mais m números reais. todos esses vetores alocados dinamicamente. Depois o programa deve escrever na tela esse vetor resultante e por fim liberar a memória. Então, vamos lá, vamos começar aqui declarando as variáveis n e m. Vamos precisar também de três ponteiros para inteiro. o primeiro aqui para o primeiro vetor, o v para o segundo vetor e o w para o vetor resultante. Vamos fazer aqui a leitura do primeiro vetor, então, vamos ler o n, depois um foco para fazer a leitura dos n inteiros, u aqui, agora a mesma coisa com o segundo vetor, esse vetor precisa ser alocado dinamicamente, então, vamos fazer isso. Aqui é a leitura do segundo vetor, então, como é que podemos alocar dinamicamente? Só vamos alocar depois de saber o tamanho do vetor, então, depois da leitura do de n é que nós vamos alocar dinamicamente. E aí, como é? u vai receber o retorno da função malloc e aqui, o que é que vamos usar como argumento aqui? A quantidade de bytes que vamos reservar lá na memória. São quantos bytes? É o tamanho de um inteiro em bytes vezes a quantidade de inteiros, então, nesse caso, n. E aí, a mesma coisa aqui para o vetor v. Ok, vamos juntar os dois vetores, mas para isso vamos ter que alocar o vetor w, que vai ser o vetor resultante, e aí vai ter que ter tamanho suficiente para caber os m mais n inteiros. Então, é size of int vezes, aí, parênteses, o m mais n. Pronto, alocamos esse espaço e agora precisamos colocar os n primeiros elementos de u em w seguidos dos m inteiros de v. Então, primeiro fazer aqui um fall para atribuir os de u, então, são n inteiros de u que vão passar para w na mesma posição. e agora em seguida os elementos de v que são m inteiros, sendo que agora o índice em w vai ser diferente, vai ser, no caso, n mais i, porque quando o i for zero, aqui nesse for, então, vamos ter justamente w n e o último elemento atribuído em w tinha sido n-1, então, o próximo vai ser n o q aqui, então, vamos atribuir o valor de vi. Pronto, estamos com o vetor resultante pronto, agora basta escrever na tela. São m mais n inteiros w e por fim, muito importante, vamos liberar a memória de quem? De u, de v e de w. Cuidado aqui para não liberar antes da hora, né? Só vamos liberar depois de ter finalizado o uso desses vetores, né? Se eu colocar o free depois aqui da leitura, vou ter problemas aqui quando tentar acessar aquele endereço de memória. Então, é só após o uso. Então, esses free's aqui poderiam ser aqui, né? Porque depois de atribuirmos u e v a w, então, não estamos mais usando nem u nem v. Então, aqui também poderia colocar o free. Então, vamos fazer aqui o teste, compilar, executar, o tamanho do primeiro vetor, então, por exemplo, 3, o tamanho do segundo vetor, 5, e está lá o exato final com os dois vetores concatenados. o fim, pessoal, vou mostrar aqui um exemplo de vazamento memória. Então, temos aqui um size, vai ser o tamanho que eu vou ficar alocando. A estrutura repetição repete aqui 10 mil vezes. Um ponteiro, aí alocamos size bytes, se não conseguir alocar dá um break e é um reset para zerar toda essa região alocada. Então, em slip, aí vai parar por um segundo até a próxima iteração. Esse size aí é equivalente a 10 megabytes. Então, a cada um segundo, ele vai alocar 10 megabytes na memória. Então, vamos compilar aqui, executar e vamos ficar de olho lá na memória. notem agora que, a memória principal lotou e aí o sistema começa a usar a memória secundária, que é a minha memória swap.